Vamos dar aquela preparada pra você que tá estudando inglês, às vezes não se sente preparado ou preparado, preparada ou preparado, pra já sair no mundo falando inglês, já colocar isso em prática na viagem, eu vou dar hoje pra você cinco frases do dia a dia em inglês. Coisas que você já pode usar, já pode aplicar hoje. São frases simples, mas extremamente necessárias pra te ajudar a melhorar a sua fala e a sua conversa aí pelo mundo, em viagens, em conversas com estrangeiros. Vamos lá! Essas frases que eu trouxe pra você, eu tentei, assim, filtrar o máximo, porque realmente existe muita coisa que a gente precisa saber pra, né, ir às compras, pra, às vezes, ir num museu, viajar e ir pelo mundo, mas essas cinco frases vão te ajudar, assim, sei lá, 40% do que você tá precisando, 50%, porque você vai poder mudar bastante, estudar e repetir pra melhorar a compreensão dessas frases e a execução também, você quando precisar falar disso numa viagem aí pelo mundo afora. Serve tanto pra países que você for viajar, que são falantes do inglês, então Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, como países que você realmente precisa daquela ajuda turística, que, às vezes, a gente precisa na França, na Itália, no México e sei lá. A frase número um dessas frases do dia a dia pra te ajudar aí nas suas viagens é o Can you tell me where blá 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 is? Can you tell me where blá 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 is? Então, can you tell me where the museum is? Can you tell me where the coffee shop is? Can you tell me where the hotel is? Essas frases são pra gente mudar só o destino, mas são pra gente se localizar. Você pode me dizer aonde fica o hotel ou aonde fica esse café ou esse restaurante? Então, é uma introdução com Can you tell me? Você pode mudar bastante essa pergunta, o final dessa pergunta, porque o Can you tell me dá realmente um ar mais educado, mais polido e uma educação necessária se você for chegar pra um estranho na rua e for precisar abordá-lo de alguma maneira pra que ele te ajude, pra que ela te dê uma direção de pra onde você tem que ir. Então, essa é garantida pra te ajudar em mil situações. A segunda já apareceu aqui no canal em outros tipos de vídeo, mas não vale esquecer, não pode deixar essa frase fora da sua lista de expressões, é o I would like. I would like. Então, pra você falar o que você gostaria de fazer, você pode usar o would separadinho, I would like, ou você pode juntá-lo com o sujeito, o eu, I'd like. Você pode usar isso pra o que você gostaria. Eu gostaria de um pedaço de pizza, eu gostaria de uma coca, eu gostaria de um quarto pra uma pessoa, eu gostaria de um ingresso para o museu. Então, aí você pode mudar com vários vocabulários úteis também pra viagem, mas ele vai ser garantido pra te ajudar a pedir coisas, a realmente falar o que você gostaria. E não é tão rude ou tão direto se você usar o I want. Em português você fala, né? Eu quero um ingresso. Esse I want, ele fica um pouquinho forçado, um pouco violento e não tão educado. Então, esse I would like gera uma gracinha, né? Uma educação que é super importante quando a gente tá viajando. Então, essa é a frase número dois com mil complementos. I would like a ticket for the museum. I would like a room for tonight in the hotel. I would like a piece of pizza. Então, any tipo de complementos aí você pode colocar e usar essa frase garantida. Frase número três também já deve ter aparecido aqui de alguma maneira. Às vezes eu uso essa expressão cumprimentando vocês. É o how are you ou how's it going. How are you ou how's it going. São frases equivalentes. How's it going é um pouquinho mais informal, mas é um bom jeito de você começar qualquer conversa lá fora. Mesmo que você não fale muito inglês e você queira pedir pra às vezes vir um tradutor ou você queira falar no começo da conversa já que você não fala muito inglês. Então, seja primeiro, antes de qualquer coisa, entra educadamente com um sorriso no rosto, uma calma no coração e já solta um how's it going. I don't speak much English. Então, é o famoso e aí, tudo bem? Boa tarde, como você tá? Eu não falo muito inglês. Então, se você entra com esse primeiro oi, esse primeiro como você está, isso já deixa as coisas um pouco mais calmas, até da sua parte, até da parte da pessoa que tá ouvindo, pra ele te entender. E saber que você não fala inglês pra ele te ajudar, ou não, se você fala, também é super útil pra dar aquele primeiro bom dia que todo mundo gosta e todo mundo quer ouvir. A frase número 4, quando alguém estiver oferecendo alguma coisa pra você, se você não quiser simplesmente responder com yes, ou ok, um jeito bem bacana e um pouco mais sofisticado e mais normal de se responder um yes, é o it sounds great. It sounds great. Então, chega o garçom pra você e fala, ah, você gostaria de aproveitar nosso special, né? Nosso prato do dia. E aí, você gostou da ideia, ao invés de você só falar yes, que às vezes fica meio estranho. Até a gente que fala fica meio, nossa, eu tô saindo meio direto. Esse it sounds great tem a ideia de, ah, que bacana, gostei. Parece uma ótima ideia. Então, fica uma frase super natural, que pode servir pra bastante coisa. Qualquer tipo de confirmação, ou qualquer tipo de aceitação que você quer aceitar, um outro tipo de roupa que estão te oferecendo, ou um outro modelo de, sei lá, tênis, ou um prato especial no restaurante, esse it sounds great te dá bastante flexibilidade. E a última expressão de frases do dia a dia de hoje é o have a good one, or have a good day, have a good afternoon, have a good weekend. Esse have a good tem a ideia de tenha um bom. Então, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha um bom final de semana. Essa é uma boa expressão pra você se despedir. Não quer só falar o bye, ou thank you, see ya. Esse have a good dá uma gracinha também no seu jeito de falar, e também dá um jeito bacana de você se despedir. Só presta atenção nesse have a good one, porque na verdade, esse have a good one é a ideia de have a good day. Mas esse one, ele simplifica e dá essa ideia de tenha um bom, um bom um, né? Um bom dia, um bom trabalho, um bom... É alguma coisa boa que a pessoa tá ali na frente. Então, é bem bacana de você usar e você vai ouvir isso muito por aí. O bônus é você usar e abusar do excuse me, e do thank you, e do please. São três expressões do dia a dia que nunca são demais. O excuse me é o da licença, o please é o por favor, e of course, o thank you é o obrigado. Então, gastem essas expressões, podem treinar bastante. Deixem outras expressões nos comentários daqui, o seu like, se você curtiu. Espero que tenha sido útil, usem bastante, and bye! Expression of the day E a expression de hoje é pra falar de um trabalho, de um emprego que não tem futuro. Então, imagina que você tá num lugar que você não tá feliz, não tá tendo desafios, não tá vendo nada de novo, e não ganha bem, não tá feliz mesmo. Essa expressão em inglês, pra gente simplificar tudo isso, é que você está em um dead-end job. A dead-end job. Então, traduzindo ao pé da letra, seria um trabalho, um emprego de fim mesmo, de um fim morto, de um fim que não tem saída. Lógico que tem saída, você tá estudando inglês, tá se capacitando, tá melhorando o seu currículo pra ir para um outro trabalho, mas pra você usar numa frase poderia ser I'm really at a dead-end job. I need to find something better. Então, eu tô nesse trabalho sem fim, sem graça nenhuma, fundo do poço, eu preciso achar alguma coisa logo mais. Coloca aí na sua lista de expressions of the day, and bye!